Beleza, tudo certo. Pois é, Porto, além do Osório já ter esse estilo e falar abertamente sobre isso nas entrevistas, que gosta de rodar mesmo o elenco, o exemplo é o caso dos goleiros, né? Ninguém esperava que depois de um jogo ali, que o Bento nem viajou lá pra Cianorte, que o Bento ficasse no banco na partida seguinte contra o PSTC. E o Osório explicou, não, eu dou no mínimo três jogos pra cada goleiro, numa rotação do elenco. Como era início de ano ali, dei quatro pro Bento, agora serão três, pelo menos, pro Leolink. É só pra ver um exemplo de como ele testa todos os jogadores mesmo. Já é uma rotina dele em condições normais. Imagine em início de temporada, em início de Campeonato Paranaense, em uma temporada onde o período antes do início da competição foi de dez dias aproximadamente. Então, tudo isso influi pra que ele faça ainda mais observações, as análises e uma rotação no elenco ainda maior. Une-se a isso o fato do Osório estar voltando ao futebol brasileiro depois de nove anos. A única passagem dele por aqui tinha sido pelo São Paulo, lá em 2015, e era no período da Copa do Brasil, do Brasileirão, não no período do estadual. Então, ele conhecendo todas as características do futebol brasileiro, da maneira que é a nossa temporada aqui, com o estadual tendo esse domínio dos primeiros meses da temporada. Mas se você considerar a temporada como um todo, pode chegar a setenta jogos. É mais do que a maioria dos principais países do futebol. Se comparar, então, com a Colômbia, por exemplo, da onde o Osório é natural, é bem mais aqui no Brasil, tem um número de jogos consideravelmente maior, ainda mais pra equipes que chegam longe nas Copas, que é o caso do Atlético. Não foi tanto no ano passado, mas em outras temporadas tem sido. Então, o Atlético busca, assim, esse sucesso, quer buscar taças no ano do centenário, brigar pelas taças da Sul-Americana, da Copa do Brasil, sonhar também com uma briga de título no Campeonato Brasileiro. Então, o Osório tem dito, o estadual tem sua importância, é importante, mas não é a competição mais importante de todo o ano. Dito isso, ele utilizou 26 jogadores em seis partidas. Uma média ali de entre quatro e seis alterações entre as escalações iniciais de cada jogo. E aí tem mais cinco alterações por jogo. O Rômulo, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouquinho, o atacante que já foi utilizado pelo Osório nessa temporada, ele já foi emprestado, vai lá jogar num time da segunda divisão da Turquia. Por quê? Porque ele estava aliando possibilidades dentro do elenco. O Babi, que entrou e foi importante no segundo tempo contra o Cianorte, participou da jogada do gol marcado pelo Jader, no jogo seguinte não estava nem no banco, porque o Mastriani ficou à disposição. O Lucas Beleze, que foi um zagueiro que fez bons jogos nas primeiras partidas do ano, com a volta do Pedro Henrique, depois de ter cumprido suspensão, já não ficou nem no banco no último jogo. E ele vai rodando o elenco. Nessa última entrevista coletiva, usando bem os termos, assim que os treinadores muitas vezes usam, o Osório deu uma explicada da maneira com que ele gosta de futebol, que ele vê o estilo de jogo. Ele disse que gosta de um jogo de ubicación. O que é um jogo de ubicación? Ubicación. Não sei. Posição. Um jogo de posição. Mas, claro, não é um jogo de posição, não é um jogo de pembolinho, de jogadores comparados no mesmo lugar. Eles partem das suas posições e com ações estratégicas de movimentação. E aí ele citou um segundo ponto, que é o movimento corporal, e por isso que ele considera ter perfis naturales do meio para trás, canhotos na esquerda e destros na direita. Isso muito importante para conseguir chegar e furar o bloqueio adversário. E aí, nas pontas, ele fala que gosta dos pés cambiados, pés trocados, para conseguir envolver ainda mais a marcação. Então, ele cita esses três pontos. Um jogo de posição com movimento corporal sendo muito utilizado e também com adaptação a situações de jogo para superar o adversário. Claro que o linguajar utilizado internamente, dessa maneira, é até mais complicado de entender, ainda mais com ele falando espanhol. Nem tenho certeza absoluta se eu estou conseguindo explicar exatamente a maneira com que ele pensa. Mas é dentro desse sentido que os técnicos normalmente fazem. E o Osório também disse que ele deixa bem claro para os jogadores que, dependendo do sistema, o cara briga por posição em outro lugar. É o caso do Gamarra. Ele já atuou como zagueiro, ele foi contratado porque é um zagueiro de destaque no Olímpia do Paraguai, mas, dependendo do sistema, se outros três zagueiros forem utilizados, ele entra como um ala esquerda, que com o Atlético em posse de bola pode virar um meia. É isso que tem feito o Vinícius Cauê. Porque o Atlético, muitas vezes, tem se defendido com uma linha de quatro, mas quando tem a bola saída lá de trás, é com três jogadores, e aí o Vinícius Cauê passa a ser praticamente um meia dentro dessa equipe, dando bastante gás para os pontas jogarem bem abertos, mais à frente, do lado esquerdo e do lado direito. São estratégias, são expectativas, é a maneira com que o Osório gosta de ver e entender o futebol, mas é um fato. Ele roda bastante o elenco, ainda mais, repito, em um início de temporada, com todas as características que existem aqui na temporada do futebol brasileiro, mas, por mais que diminua um pouco, agora ele está fazendo... Tem jogo que são quatro alterações, tem jogo que são seis alterações, de uma partida para outra. Pode ser que diminua um pouco, nas principais competições, um pouco mais à frente. Mas ele já falou também, que as escolhas dele também são baseadas na ciência do esporte. E aí a questão física é muito levada em conta. Quando começarem ali as principais competições, o Atlético, obviamente, quer ir longe em todas, serão jogos a cada três dias, normalmente, à exceção das datas FIFA. Na Copa América, o futebol, o campeonato brasileiro, não vai parar ali no meio do ano. Então, com o Sul-Americano, com a fase de grupo sendo entre abril e maio. Na Copa do Brasil, com o Atlético entrando na terceira fase, que vai começar na primeira semana de maio. E no Brasileirão, que começa coladinho ao final dos estaduais, ali, da metade de abril em diante, ele, eu acredito, vai continuar rodando o elenco. Repito, entendo e imagino que numa proporção um pouco menor, que ele vai ter um conhecimento maior do time e vai ter opções mais fixas em determinadas posições. Mas pelo estilo de trabalho dele, pelo que ele vem fazendo e falando nas entrevistas, eu creio que a rotação no elenco, em proporção menor, um pouco mais à frente, vai continuar acontecendo por toda a temporada. Portinho. Valeu, Robson. Quer conquistar um imóvel, veículo... Por...